Olá, Isaac Martin aqui, sejam bem-vindos a mais um dos nossos episódios do nosso podcast musical O Pai do Chico Mineiro. Sigam os nossos trabalhos nas redes sociais e nas plataformas digitais Spotify, Amazon, Deez, iTunes, Google Play, etc. Pode até parecer estranho, esse tipo de podcast realmente é bem diferente O objetivo é contar essa história emocionante em vários episódios Mostrando o meu trabalho e detalhando cada música Exatamente por isso, vou pedir que abra bem sua mente E fique no mesmo sentimento que o meu E assim você poderá curtir melhor essa mensagem que essa história irá te proporcionar E por mais que você curta outros estilos musicais Se conseguir focar sua mente no mesmo sentimento e comunhão que a minha Lembre-se que a música é o de versos afetos da nossa alma mediante o som Vamos então ao nosso episódio de número 10 E as canções não paravam nas fogueiras Uma outra música que o Sr. Diego gostava de cantar Era sobre nossa jornada sem fim Afirmava ele que nossa vida não vai terminar aqui na terra E que iremos continuar nossa jornada após a ressurreição do último dia Já conformados, pois o Sr. Jay planejou seu percurso E sempre aconselhava para ninguém partir brigados um com o outro Naquela fogueira, então, todos cantavam juntos Jornada sem fim Jornada sem fim Jornada sem fim Vou percorrendo Uma jornada sem fim E vamos juntos Os jovens e os velhos Vou contemplar Meu próprio destino É uma estrada De única mão Mesmo que eu volte Na contramão Vejo os amigos Passando por mim Vou ter que aceitar O meu destino Pra onde for O meu destino Quero partir Sem muitas mágoas Pois eu vivi De forma intensa Eu planejei meu percurso Corri demais Sem motivos Já vi amigos Brigados por pouco Tentando passar por pontes Secretas Do outro lado A inimizade é estranha Então aconselho Brilhas E contemplar As cachoeiras A natureza O meu destino Corri demais A natureza A natureza A natureza A natureza Siga-me nas redes sociais e nas plataformas digitais Spotify, Amazon, Deez, iTunes, Google Play Receba um forte abraço e até o próximo episódio!